Alô galera Gonzagueana, Bruno Teixeira, São Bento do UNA, Pernambuco Tem mais um vídeo aqui, Bruno Teixeira, no canal Bruno Teixeira SBU Desde já agradecer aos 585 inscritos, até o momento Vamos ver se a gente começa ligeirinho bater os 600 aí, chegar aos mil inscritos LP Aquarela Nordestina, música Aquarela Nordestina de Rosil Cavalcante, compositor Gravado pela gravadora Copacabana em 1989, um dos últimos trabalhos aí de Gonzagão O Eterno Luiz Gonzaga, o Rei de Ubaiano Eu vou falar sobre esse livro aqui, Vida do Viajante, Saga de Luiz Gonzaga Dominique Dreyfus, uma francesa no qual Luiz Gonzaga foi fazer um show na França Uma excursão na França, um show em 1987 E ela ficou encantada pelo nosso Luiz Gonzaga, o Rei de Ubaiano E veio aqui a Pernambuco fazer essa biografia Escrever mais um capítulo dessa linda história e carreira do Eterno Luiz Gonzaga, o Rei de Ubaiano Eu vou colocar o vídeo aí, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixem o seu like E compartilhem para continuarmos a divulgar a cultura Gonzagaiana Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus permitir A França foi o destino nas raras vezes em que Luiz Gonzaga saiu do Brasil Em 1986, foi um grande acontecimento da música brasileira em Paris O festival Couleur Brésil, na grande Halle de la Villette E nessa noite, algo incomum chamou a atenção de uma jornalista francesa O Rei do Ubaiano já toca sentado Já tem dificuldade de segurar a sua pesada sanfona E ela pensou Nossa, chegou o tempo de envelhecimento de Luiz Gonzaga A lenda continua forte Mas o homem está cansado O seu nome era Dominique Que não só trabalhava no jornalismo musical francês Como também viveu uma grande aventura na sua primeira infância Quando seus pais decidiram sair da França para morar em Garanhuns, Pernambuco E Dominique tinha apenas 2 anos E morou lá até aos 13 anos de idade Passou algum tempo depois do concerto em Paris E Gonzaga já estava de volta em Exu Quando recebeu uma carta muito especial Com um pedido em comum Era ela, a francesa Escrevendo que queria visitar Exu para entrevistar Luiz E contar todas as suas histórias em livro O Rei gostou muito da ideia E ofereceu um honroso convite Hospedar-se no Parque Asa Branca E ficar todo o tempo que precisasse Luiz disse-lhe Que tinha muitas E muitas histórias para contar E assim foi Em junho de 1987 Com um gravador e dezenas de cassetes Dominique chegava a Pernambuco Para viver um encontro fantástico Não só na obra musical Mas na vida de um dos personagens mais fascinantes De toda a música brasileira O fruto deste histórico encontro Foi o livro Vida de Viajante A saga de Luiz Gonzaga Uma das obras necessárias Para a compreensão do universo artístico Daquele que apresentou o Nordeste ao mundo E hoje, no Festival Maria Bonita Em plena pandemia Vamos receber via Zoom A doutora em Música Brasileira Dominique Dreyfus Que vai contar-nos os detalhes desta história Que envolve tudo Amor Sentimento Aventura Aventura Empatia Segredos E todos os perrengues possíveis De alguém que decidiu rodar para cima E para baixo Pela Serra do Araripe Ao lado daquele que é considerado Uma enciclopédia do Nordeste Da lagosta Do cirico Camarão Da praia Do rio Doce Tudo é belo Meu irmão Do cajudo Abacaxi E das tardes De verão Ai meu Deus Eu vou voltar Não posso mais Quando eu me lembro Da vontade De chorar Daquelas pontes Do capibaribe Das caçadas Em Nibirib Das noites De lua